Na tarde desta terça-feira, a Polícia Civil prendeu Vinícius Pontes, de 29 anos, por suspeita de tráfico de drogas. O rapaz, que é natural de Bandeira do Sul, foi preso em flagrante na Praça do Rosário, com 24 porções de maconha que estavam escondidas dentro de uma caixa de cigarros. Os policiais deram voz de prisão em flagrante ao mesmo, porque ele confessou ainda no local que portava aquela droga para comercialização, que já havia, inclusive, vendido cerca de 4 porções da droga e prenderam mesmo por tráfico de entorpecentes, conduziram mesmo até a delegacia de polícia para formalização da sua prisão. Obrigado. Então, doutor Alexandre, como foi a apreensão do rapaz? O que foi apreendido? O quanto foi apreendido? O rapaz estava, segundo o denúncio anônimo recebido aqui na delegacia, hoje, através do telefone 197. Os policiais civis que estavam atendendo ao público se dirigiram até a Praça do Rosário e lá encontraram o investigado de posse de substância entorpecente. Havia no bolso de sua calça uma caixa de cigarro contendo cerca de 24 invólucros de maconha, substância análoga à maconha. Ele estava sozinho? Ele tem passagem pela polícia? Passagem por tráfico, segundo ele, é a primeira vez. Ele estava sozinho no local e, segundo ele, veio até o município de Guaxupé e, por estar passando por dificuldades financeiras, resolveu vender o entorpecente para sair da situação de penúdio em que se encontrava. Então, era só o mesmo maconha que ele portava? Sim, maconha. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.